Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus! Então, gente, hoje aqui eu tenho esse tapetinho Fufru aqui, ó. Olha, eu fiz ele todo preto, todo no preto é um joguinho de banheiro. E eu vou fazer aqui umas aplicações por cima do Fufru pronto. E eu vou começar aqui fazendo esse Fufruzinho manual. Já fiz no vermelho, agora eu vou fazer no verde. Daqui a pouco eu volto. Olha, já franzi o meu Fufru, ó. Eu optei por fazer o manual, porque tem muita gente que não tem a Fufruzeira. Mas quem tem a Fufruzeira já pode fazer direto uma Fufruzeira por cima, né? Mas eu quis fazer assim pra ficar mais prático. Já preguei os três raminhos, ó. Agora eu vou fazer a florzinha no vermelho. Prego duas carreirinhas do vermelho aqui, ó. Uma pra lá e a outra do bem do ladinho, assim, ó. Pra ficar bem juntinho aqui, ó. Bem do ladinho. Corto aqui. E essa beiradinha aqui, eu dobro ela pra dentro, aqui, ó. Olha só como que fica. Fica bem legal, fica parecendo uma florzinha, né? Olha. Agora eu vou fazer nos outros dois, daí eu já volto. Olha como que ficou o meu joguinho de banheiro. Terminei ali, ó. Mas quem quiser fazer na Fufruzeira, pode fazer, né? Mas tem muitas iniciantes que fazem os trabalhos manuals e elas também querem fazer. E essa é uma maneira bem boa, bem prática, né? Dá pra todo mundo fazer. Então, se você gostou, deixa aí seu like, comenta, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau.